Pio. Mas o que acontece? Mas o que é toda essa gente? Agora o senhor está muito cansado. Voltaremos amanhã, não se preocupe. Mas quem é esta pessoa que precisa falar comigo? Quem é? É um sacerdote jovem que está esperando. Ele veio de muito longe. A ele não podemos dizer, não. Como se chama? Karol Wojtyla. Vem, meu irmão. Vamos rezar juntos. Rezamos juntos toda a noite. E ainda hoje, eu rezo por ele. Um dia se tornará Papa. Um grande Papa. Lembre-se disso.